Dois fiéis que participavam numa peregrinação judaica e um polícia foram mortos junto à sinagoga Griba da ilha de Djerba, no leste da Tunísia, num ataque perpetrado por um polícia. O agente começou por matar um colega a quem retirou a arma antes de se dirigir à sinagoga e disparar sobre a multidão, tendo sido abatido pelas forças de segurança. Encontravam-se no local cerca de 5 mil pessoas, muitas delas estrangeiras. Esta Griba, a sinagoga mais antiga de África, foi alvo de um ataque suicida em 2002, no qual morreram 21 pessoas.